Música Olá, muito boa tarde pra vocês. Está começando o Alep TV, primeira edição desta quinta-feira, hoje dia 25 de outubro de 2018. E olha só, a gente começa o jornal falando de política, com informações direto do plenário da Assembleia Legislativa, com o repórter Eliezer Rodrigues. Boa tarde pra você. Quais são as informações? Olá, boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos os que acompanham a nossa programação. Juliana, na sessão plenária de hoje, o deputado Fernando Monteiro, que é presidente regional do PRTB, requisitou em caráter de urgência a Secretaria de Fazenda do Estado, a permanência do posto fiscal da cidade de Santa Filomena. Assim também como o parlamentar requisitou ao Ministério da Educação a construção de uma escola técnica agrícola na cidade, que fica no extremo sul do Piauí, que tem se destacado nesta área. Um efetivo, de fato, um crescimento econômico tem sido constatado na região graças a investimentos no setor agrícola. Portanto, o parlamentar é preocupado em garantir estas condições de funcionamento do que diz respeito tanto ao ensino como ao que também compete à fiscalização dos tributos na região. O deputado doutor Hélio Oliveira, do Partido da República, lamentou o falecimento no último sábado do empresário Virgílio Machado, lá da cidade de Parnaíba, empresário do setor de combustíveis e gás de cozinha, que, segundo o parlamentar, é responsável por milhares de empregos na região, em todo o estado do Piauí. Ele enviou condolências à família, uma nota de pesar foi apresentada aqui no Parlamento Estadual. E a Secretaria de Estado da Fazenda agendou para o próximo dia 30 a audiência pública aqui na Assembleia para a apresentação do balanço fiscal do estado no segundo quadrimestre de 2018. Este balanço deve ser apresentado obrigatoriamente por uma determinação da lei de responsabilidade fiscal. Portanto, o parlamento cumprindo seu papel de fiscalizador, acompanhando todo o movimento econômico e fiscal do estado do Piauí. Juliana. Obrigada pelas informações, Eliezer Rodrigues. Uma boa tarde para você. E olha, com o intuito de unir várias instituições e empresas na busca pelo conhecimento para a resolução de conflitos, teve início ontem a primeira jornada de mediação de mãos dadas. Fomentar e disseminar a mediação no estado. Esse é o objetivo da primeira jornada de mediação. Evento que busca dar mais visibilidade ao método de resolução de conflitos e que reuniu no auditório da OAB Piauí profissionais de diversas áreas de atuação. O objetivo do evento é nós podermos disseminar, estender o maior número de pessoas possível, a disseminação da mediação com a facilitação da solução dos conflitos através dos meios adequados de solução de conflitos, principalmente da mediação, que além de solucionar os conflitos, transforma pessoas e a gente resgata as relações que antes estavam separadas. E no evento, o professor Alexander Mendes fez a palestra de abertura, onde destacou temas como respeito e empatia, e lembrou da importância da mediação para o entendimento de diversas opiniões. É um momento ímpar em Teresina, a primeira jornada de mediação. Aqui nós temos várias pessoas ligadas à mediação, mas vários juristas, vários assistentes sociais, psicólogos, porque nós entendemos que o estudo da mediação hoje é interdisciplinar. E o nosso foco principal é o combate ao conflito. O projeto que reúne parceiros de cinco estados do país busca debater conhecimentos e melhores resolutividades na ordem familiar, educacional, empresarial e jurídico, com o jurista Alexandre Abreu, que falou da experiência do Tribunal de Justiça maranhense na solução de conflitos com o uso de meios digitais. Venho aqui compartilhar as experiências do Tribunal de Justiça do Maranhão, que vem utilizando dos meios digitais como ferramenta para aproximar pessoas residentes em locais diferentes, até mesmo criar o verdadeiro acesso à solução de conflitos e mostrar como vemos enfrentando essas questões, inclusive em cidades que não são sedes de comarcas em que você consegue criar um espaço para as pessoas acessarem ferramentas de solução. A terceira maior causa de mortes no trânsito no Brasil é por uso de celular ao volante. Para alertar motoristas e pedestres sobre o risco de acidentes com o uso inadequado do celular, são realizadas periodicamente ações de conscientização aqui no Estado. As tecnologias estão cada vez mais inseridas no cotidiano da sociedade. Elas favorecem e auxiliam em muitos aspectos, mas se pararmos para analisar, o uso excessivo se torna prejudicial, como por exemplo, utilizar o celular no trânsito. Parece inofensivo, mas pode causar grandes danos. Nós temos três infrações provenientes de celular. Utilizando-se o celular, manuseando o celular e segurando o celular. Essa primeira, utilizando o celular, é média. É uma infração média. As duas outras são gravíssimas. Lembrando que qualquer uma delas coloca a pessoa que está fazendo, cometendo essa infração, em risco. Não só ela, como os demais que estão no meio da via. Porque a gente dirige por nós e pelas outras pessoas. É uma coisa corriqueira que tem uma gravidade assim, tamanha. As pessoas correm um grande risco utilizando o celular no trânsito. Essa infração no trânsito é causa de muitos acidentes. E não só com condutores de carros. Motociclistas e até mesmo pedestres estão sujeitos também. Há algum tempo atrás, quando a gente começou a fazer esse levantamento, essa investigação e as buscas, nós encontrávamos o celular como sendo a sexta causa de acidentes que envolvia o moto. Isso como sendo o motoqueiro, como sendo o pedestre ou o motorista do carro. Agora, com essas mudanças que estão acontecendo aí nos hábitos das pessoas, o celular já está em terceira causa como motivo de acidente. Isso é absurdo. Uma pesquisa do Centro de Experimentação e Segurança Viária apontou que desviar o olhar para responder uma mensagem no trânsito, enquanto o veículo está a mais ou menos 80 km por hora, equivale a andar uma extensão de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados. A pesquisa apontou também que alguns motoristas chegam a ficar quase 5 segundos sem atentarem ao trânsito para responderem alguma mensagem ou utilizar redes sociais. Como forma de prevenção, a S-Trans realiza ações para conscientizar a população. E a gerente de educação no trânsito faz uma alerta. A gente pede a todos que realmente respeitem as leis de trânsito. Nós temos aí muitos acidentes acontecendo, muitas pessoas morrendo no trânsito. E o celular está entre essas causas, o celular, quando a pessoa está dirigindo. Então a gente pede que as pessoas realmente respeitem as leis, andem com cuidado, com prudência, que todo mundo vai chegar em casa em paz. Saindo da segurança no trânsito, agora para a literatura. Foi lançado na noite de ontem o livro Empreendedoras de Alta Performance no Piauí. A obra é o segundo livro do projeto que concentra estratégias de empreendedorismo feminino que servem de exemplos e ensinamentos para mulheres que têm o objetivo de se preparar para o mundo dos negócios. O lançamento do livro no Piauí faz parte de um projeto que contempla todos os estados da federação. A obra Empreendedoras de Alta Performance busca, através do compartilhamento de experiências exitosas, promover a igualdade de gênero. Esse projeto surgiu entre 2015 e 2016. Em 2015 surgiu a ideia. Em 2016 nós lançamos o primeiro livro, que foi o Empreendedoras de Alta Performance. que reuniu grandes mulheres e que teve a coordenação de grandes parceiras, como Tati Lucan, Vanessa Kotowski e outras. Em 2016, no final de 2016, a gente resolveu lançar esse projeto, mais um em cada estado. Então nós criamos o projeto Empreendedoras de Alta Performance em todos os estados do Brasil, que deu a origem, que vai dar a origem a 27 livros publicados, com 27 grupos de mulheres em 27 estados. E o livro Empreendedoras do Piauí é o primeiro estado no qual a gente está lançando. Eu fui a única aqui do Piauí, do Nordeste, tem eu e uma outra de Recife. Eu fui convidada pela Editora Líder para ser coordenadora aqui do Piauí. E logo após esse convite, a gente lançou a rede Empreendedoras de Alta Performance do Piauí, onde nós somos 100 empreendedoras com o objetivo, todas fazerem negócios. E através dessa rede, nós fizemos esse projeto com a Editora Líder, que é um dos projetos da nossa rede. Porque na nossa rede nós temos esse livro, Empreendedoras de Alta Performance, que hoje está sendo lançamento. Nós temos um programa dentro da TV Assembleia, que é focado somente em histórias empresariais. E nós temos também o objetivo, todos os meses, de visitar as empresas para prestigiar e gerar negócio dentro da própria rede. Em 13 capítulos, os leitores podem encontrar características de mulheres fortes, que quebraram padrões limitantes e venceram barreiras na construção de suas trajetórias profissionais. Empreender é algo bom, algo necessário para o nosso país, para toda mulher e da força que a gente tem, que a gente tem que se mostrar assim, que a gente tem que se orgulhar da nossa história, honrar e respeitar a própria história. É a maior ferramenta de um líder. Muito gratificante, você reviver a sua história, lembrar de fatos, de pessoas que fizeram a diferença nas nossas vidas. Como você chegou até aqui, como empresária, e como você inspira pessoas. Familiares, amigos e admiradores prestigiaram o Momento Áureo, a consolidação registrada de histórias motivadoras. O Momento, para mim, é de grande importância, porque através do Grupo das Mulheres de Negócio, através da Cacilda, que nasceu esse sonho de escrever esse artigo. Eu tinha sempre o sonho de escrever um livro, mas esse artigo foi um renascer, como se diz, é renascimento através do casulo. O título do meu livro fala sobre o casulo, e é a transformação da mulher em borboleta, é o nosso crescimento, A transformação, depois de um câncer de mama, eu escrevi um artigo, que foi muito importante, que eu poderia estar com depressão, tristeza, mas graças a Deus estou bem. E esse livro, para mim, é um renascer. O público masculino reconhece e apoia a iniciativa do Grupo de Mulheres Empreendedoras, que além de se realizarem na vida pessoal, contribuem com a sociedade, à medida em que geram emprego e renda. O efeito do engajamento delas é tão evidente, que serviu de parâmetro para a criação de leis que instituem o ensino do empreendedorismo nas escolas. Esse grupo de mulheres de alta performance, eu sempre estou junto com elas, apoiando, porque eu acho que através do empreendedorismo, nós podemos mudar a realidade do nosso país. Vamos falar agora de eleições 2018. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí divulgou algumas sessões que tiveram alterações em seus endereços. Os eleitores da segunda zona eleitoral que votam na Ingerpe e na unidade escolar Dom Severino devem ficar atentos, pois sessões eleitorais destes locais mudaram de endereço para a votação do segundo turno das eleições de 2018. Os eleitores das sessões 382 e 383 e das sessões 393 a 399 que anteriormente ficavam na Ingerpe, no bairro Real Copagre, se deslocaram para o Colégio Jesus de Nazaré, no mesmo bairro. Já os eleitores das sessões 335 a 338 da unidade escolar Dom Severino, no bairro Vila Operária, mudarão para o centro de formação da Igreja São José Operário, no mesmo bairro. Na Ingerpe, todas as sessões foram realocadas para o Colégio Jesus de Nazaré. Já na unidade escolar Dom Severino, somente quatro das 11 sessões tiveram o endereço alterado. As demais continuarão funcionando no mesmo local. Os eleitores poderão esclarecer as dúvidas quanto à alteração do local de votação através do Disque Eleições pelo número 0800 007 9797. E olha, o membro da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da UAB Piauí, Hélio Jansen, fala da importância da acessibilidade nos locais de votação. A acessibilidade na votação diz respeito não somente à chegada até a Runa, mas da entrada da escola. No caso, na escola onde eu voto, eu vejo dificuldade na entrada, porque muitas vezes eu preciso entrar com o carro. E a entrada da escola era um portão largo. E a prefeitura estreitou esse portão. E o acesso até a UNA, porque ao tirar a cadeira, tem muito obstáculo. Melhoraram um pouco mais a escola onde eu voto, porque a porta de acesso à UNA eletrônica não entrava cadeira da sala de aula, né? E larguecer agora. Mas precisa melhorar muito mais. E eu sinto muita falta de uma acessibilidade da autodescrição, que é para os deficientes visuais. Só tem por surdos e mudos e está muito restrito. Tem que abranger todas as deficiências. E a seguir, no Dia do Dentista e da Saúde Bucal, você vai saber mais sobre a modernização da odontologia, prezando pela qualidade da saúde bucal. Música 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 A odontologia vem cada vez mais se modernizando em busca da precisão para diminuir a chance de erros e os riscos para os pacientes. Durante esse processo, a atuação do dentista é fundamental. Na data em que se comemora o dia desse profissional e também da saúde bucal, nós vamos saber mais sobre os avanços da odontologia na busca pela qualidade da saúde bucal com o dentista Adelino Nunes Júnior. Boa tarde, Adelino. Seja bem-vindo ao Alep TV Primeira Edição. Prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, Juliana. Sempre muito bom estar aqui com vocês. Olha, a gente começa parabenizando, então, você, em nome de todos os profissionais dentistas, pela atuação na área. É importante, né, para o nosso desenvolvimento, vamos dizer, da nossa qualidade da saúde bucal. É, muito obrigado. E digo isso em nome de todos os colegas e conscientes do nosso papel na comunidade, que vai, de fato, como você está dizendo, bem além do que simplesmente cuidar da boca das pessoas ou da saúde bucal, mas tendo a percepção de que isso é uma condição fundamental para que você se desenvolva em outros aspectos da sua vida, né? Para que você entenda, é só você imaginar que, por exemplo, você estuda, se qualifica, busca ser melhor e não tem dentes na boca, por exemplo. Todo o resto não vai ter sentido, você não vai conseguir avançar. Então, a gente entende que o cuidado com a saúde bucal é fundamental para que você se desenvolva como um indivíduo e como um todo. Olha, a gente percebe que, antigamente, o dentista, ela é vista apenas como uma pessoa para arrancar dentes. A pessoa sentia uma dor de dente, procurava esse profissional apenas para arrancar. Hoje, a gente percebe que a odontologia, ela vem cada vez mais se modernizando, procurando novos mecanismos, novos aparelhos para dar a esse paciente uma condição melhor para que ele tenha um sorriso mais bonito, mas também tenha uma qualidade de saúde bucal. É, a ideia é que a percepção agora não é de tratar uma doença, de resolver um problema. Ou seja, o conceito não é mais o conceito doença, mas o conceito saúde. Você tem que criar abordagens dentes que preservem a saúde desse paciente, e não que multilhem ele cada vez mais, como, por exemplo, ficar extraindo dentes, que a gente sabe que, ao longo do tempo, o organismo cobra um preço altíssimo dessas extrações, por exemplo. E a gente percebe que a tecnologia, ela entrou de maneira super interessante, não para substituir o profissional, porque o bom profissional não é o que está mais atento às tecnologias. O bom profissional é o conhecedor dos mecanismos de diagnóstico e de planejamento, e que, de posse dessa tecnologia, facilita esses processos. Essa tecnologia nos permite visualizar melhor e nos permite ter uma ferramenta espetacular que antes não era possível, que é a ferramenta da previsibilidade. Nós conseguimos, antes de fazer o procedimento, ter uma previsibilidade, uma capacidade de enxergar melhor e de forma mais previsível o que seria o resultado final. Olha, diante de todas as áreas de atuação dos profissionais, a gente sabe que muitos mitos surgem. Por exemplo, em relação ao surgimento da internet, se diria que acabaria com o profissional de jornalismo, o jornalista em si. Hoje, com tantos aparelhos tecnológicos voltados para a área da onotologia, muito se fala também na diminuição da capacidade de atuação desse profissional. Como é que o senhor vê, então, hoje esse mercado diante desse questionamento? Perfeito. Eu acho que esse questionamento, ele se faz presente na odontologia e em todas as áreas. Nós precisamos ter a percepção, Juliana, de que a vitória de ontem não te faz um vitorioso por definição. O que eu estou querendo dizer? Que é muito comum você ver profissionais que viram para você e dizem, mas eu já fazia assim e dava certo. Então, o profissional se ingessa em uma postura e não se permite avançar. E a evolução é fundamental para a vida e para qualquer profissão. Então, a odontologia vai acabar? Aquela odontologia, sim. Vai haver a necessidade do surgimento de um novo profissional. Assim como no jornalismo, a internet não fez o jornalista sumir, mas obrigou esse jornalista a se reinventar. Então, a tecnologia, ela obriga você a olhar para frente e não se acabar, mas se reinventar, se transformar num novo profissional. E olha, hoje com essa modernização da odontologia, a gente fala-se cada vez mais da questão da odontologia voltada para a estética. Hoje a gente tem novos caminhos de atuação para esse profissional. Sim, há também uma percepção por parte das pessoas de que a estética, ela está longe de ser um capricho, coisa de gente vaidosa. Não, não. Ainda que existem pessoas que são mais vaidosas que outras, pessoas que priorizam mais aspectos visuais do que outras, há um entendimento comum de que sem um respeito mínimo a essa estética, especialmente a estética facial, e dentro da estética facial, a estética bucal, que é o carro-chefe da estética do indivíduo, a gente sabe que é fundamental que você esteja em dias com relação a isso, para que, aí eu repito, para que você, por exemplo, tenha um emprego. Você não vai ter um emprego bom se esteticamente você não estiver bem. Você não vai ter um relacionamento legal, você não vai ter autoestima, você não vai se gostar, e se você não se gosta, você compromete a sua capacidade de evoluir, né? Se você não tiver uma estética boa. Então, a estética ganha essa importância, deixa de ser uma futilidade e passa a ser uma condição fundamental. E olha, Adelina, a gente recebeu aqui uma pergunta de um dos telespectadores que fala, quais os riscos do uso sem necessidade de usar aparelhos ortodóticos? É, assim como qualquer outro tipo de tratamento, seja na boca, seja em outras partes do corpo, é preciso que haja uma indicação. Uma indicação. Por quê? Porque, assim como um remédio, ele tem efeitos positivos e efeitos colaterais. Quando é que vale a pena? Quando o efeito positivo é maior do que o efeito colateral. Se você lança a mão de um aparelho ortodônico sem que haja indicação correta ou sem que haja necessidade, você aumenta os efeitos colaterais e diminui o benefício. Se esses efeitos colaterais do uso do aparelho ortodônico sem necessidade, pode ser desde o aumento de acúmulo de sujeira, gerando inflamação gengival, até a perda dos dentes. Muito comum você ver em universidade, eu mesmo recebo direto, pacientes que perderam vários dentes por uso indiscriminado de aparelho ortodônico. E, olha, e nesse viés ainda da estética vocal, outra pergunta seria em relação ao que a gente recebeu, em relação ao uso de lentes de contato para os dentes. Quando é que deve existir limites? Eu acho que o limite deve ser sempre imposto por um profissional. Você nunca deve confiar exclusivamente no seu desejo. Então, quem deve usar a lente de contato é quem deseja? Não. É quem deseja e quem tem uma indicação precisa. Porque a lente de contato é um procedimento espetacular, que é capaz de reanatomizar o dente. Com esse ganho da tecnologia, não é isso? Com esse ganho da tecnologia, a gente consegue fazer isso de forma mais previsível e muito mais conservadora, mas só para que as pessoas saibam, isso envolve um desgaste dentário. Então, muitas vezes você vê uma jovem motivada ou influenciada pelas mídias sociais, acha super legal, vai no dentista, o dentista faz, não porque ela precisa, mas porque ela quer, e ele promove um desgaste nos dentes dela, imagina que ela tem 20 anos, vai viver até os 90, se com 20 você está com os dentes desgastados, com 40 o que vai ser? Então, é preciso, de novo, que se pondere muito bem sobre a real necessidade. Então, havendo a necessidade, havendo a indicação, os resultados desse procedimento são absolutamente incríveis, são realmente transformadores, desde que haja essa indicação precisa. E olha, para finalizar a nossa entrevista, aqui com o Dr. Adelino Nunes Júnior, qual o limite, então, dessa relação entre a modernização da odontologia e a busca pelo sorriso perfeito? É, é, perfeito. Eu acho que, eu me lembro sempre da frase de, do maior cirurgião plástico que já existiu no mundo, um brasileiro que morreu há 4 anos, o professor Yves Pitangui, e um dia perguntaram para ele, qual é a primeira coisa que você faz quando um paciente entra no seu consultório querendo mudar alguma coisa nele? Ele disse, eu desencorajo. E qual era o sentido de dizer isso? Era o sentido de dizer que o limite é você buscar procedimentos e situações que melhorem você, e não que transformem você. porque, se você perceber, é muito fácil você escapar do limite do bom senso quando a gente está falando de estética. E a gente vai sofrendo um processo que eu gosto de chamar de, um processo de gratificação, né? Você vai se transformando, vai perdendo a sua naturalidade. Então, como é que eu faço para saber se eu estou perdendo esse limite, se é legal eu fazer isso, se é legal eu fazer aquilo? Para isso, tem profissionais. Você pode ir num bom profissional e ele vai te dizer qual é esse limite. Faça assim, desse jeito, até aqui, porque isso vai ser bom para você. Passou desse limite, não vai ser legal. Então, respeite, deseje melhorar, é legítimo isso, mas cole esse desejo e respeite a orientação profissional. Ok, então a gente agradece a participação do dentista Adelino Nunes Jr. aqui no Alep TV Primeira Edição. Muito obrigada pelas informações. Mais uma vez, parabéns aí pela sua atuação aqui no mercado do Piauí, na área de odontologia. Realmente, parabéns pelo seu dia e pelo trabalho. Obrigado, é bom demais estar aqui com vocês. Sempre que precisarem, contem comigo. Ok, boa tarde. E a seguir, atleta de fisiculturismo, Pedro Lima, conquista mais um título importante na carreira. Daqui a pouco. Vamos agora para as notícias do esporte com ela, Neila do Rego Monteiro. Boa tarde para você, com as informações esportivas para esta quinta-feira. Boa tarde, Juliana. Vamos começar a trazer um projeto social que tem apresentado a Esgrima a estudantes de uma escola pública aqui de Terezinha. Um mestre em Esgrima, alunos de uma escola pública da capital, um projeto social que vem mudando a realidade de muitas crianças e adolescentes. É o projeto Mais Esgrima, uma iniciativa que mostra que a transformação acontece com educação e esporte. Eu já vi a Esgrima como um esporte em uma sessão no Brasil, com a necessidade imensa de formar atleta, de desenvolver o esporte. E levando em consideração que a gente tem um país todo continental. Aqui no Piauí, não temos apenas uma hegemonia física, temos vários biotipos de pessoas. Então, quando eu me formei em 2015 em Mestre da Armas, eu quis voltar para Terezinha com o objetivo de implantar e desenvolver o esporte aqui, para que daqui a uns 10, 15 anos a gente possa acolher um atleta olímpico. Um esporte não muito convencional no Piauí, é verdade, mas que vem conquistando cada vez mais adeptos. Já são 36 alunos matriculados e novas turmas aguardando, entre os novos esgrimistas, Ana Maiara e José Neto. Não conhecia, como eu lhe disse, é uma coisa nova para mim, eu não sabia. E agora você está gostando da esgrima? Estou, é uma coisa que eu gosto. A primeira vez foi porque eu tinha visto já muitas vezes na televisão, a operação mais exeia e aí eu me interessei a ouvir e fazer. Aí pretende se tornar, quem sabe, até um profissional, né? Sim, no futuro sim. O funcionário público, Jailson Nunes, trouxe o filho David para a primeira aula de esgrima. Ele está desenvolvendo muito e aí eu estou achando muito esse esporte que ele entrou agora. Eu gostei, até agora estou gostando e está de parabéns. Agora é só continuar praticando e quem sabe se torne até um profissional, né? Com certeza. Daqui para frente, né? Vai melhorar. É uma forma de ampliar esse campo da esgrima que ainda é uma modalidade um pouco cara, mas de qualquer forma até para trazer um pouco mais de novos atletas e um pouco mais dessa vontade de conhecer o esporte. A gente vê junto com esse projeto social, a esgrima está um pouco tímida, mas realmente é uma forma de crescer e quem sabe começar a aparecer bem mais no cenário nacional. Vamos dar sequência agora falando de fisiculturismo porque o piauiense Pedro Lima conquistou mais um bom resultado agora no Mister Olímpia Brasil que garantiu a ele ser o primeiro piauiense agora com certificado profissional no fisiculturismo. Surpresa para receber o piauiense integrante da Liga de Fisiculturismo mais renomada do mundo. Pedro Lima no último final de semana foi campeão absoluto Mister Olímpia. A gente passa um ano, uma vida planejando tudo isso para chegar agora onde ele tanto sonhou. Da mãe um apoio incondicional. Dona Fátima é protagonista nessa conquista. Cansativo sim, mas para mim é com muito prazer que eu faço toda a alimentação dele tudo pesado, tudo medido, nada de sal nada de gordura óleo tudo só pincelado e eu faço até hoje graças a Deus tem dado certo muito amor e carinho dedicação total para ele levanto cedo só para cuidar mesmo dele para não faltar nada para ele. A garra e determinação de Pedro inspiram os familiares mais próximos. cada campeonato é uma nova emoção, né? Sempre eu costumo dizer antes das viagens meu irmão vai na fé que vai dar tudo certo e a gente realmente deposita essa energia muito positiva para ele, entendeu? Tem assim um apoio assim de nossos pais, né? Eu gosto muito dessa vida também de academia não só não sou tão fit, né? mas assim a gente está muito feliz e ficamos muito na torcida apostando realmente que ele ia trazer e graças a Deus ele conseguiu. Um sonho de garoto foi realizado do Piauí para o Brasil e do Brasil para o mundo a vitória veio após uma grande batalha vencida com a união de esforços. Foi uma competição muito emocionante muito acirrada foi um desafio e tanto na minha carreira e a gente nunca imagina um resultado final porque quem está lá em cima do palco a gente não tem um feedback das pessoas que estão lá embaixo então foi muito emocionante e superendente, cara foi uma vitória com gosto muito especial sempre foi meu grande sonho desde quando comecei a treinar desde os 14 anos poder estar perto só olhando os caras do Olímpia, né? E hoje eu estou entre eles, né? Eu estou na elite do fisiculturismo mundial e sem palavras sem descrição só fico muito lisonjeado de poder estar representando o Piauí estar representando o Brasil lá fora hoje são poucos men's physics profissionais e eu estou dentro deles como sendo brasileiro como sendo piauiense representando lá esse mundão lá fora Pedro que ganhou esse certificado depois de ser campeão absoluto da categoria men's physics que é a categoria que reúne diversas subcategorias ele foi o melhor atleta de todas essas subcategorias então entrou para a história mais uma vez do fisiculturismo piauiense mantendo esse topo e sendo o melhor atleta do estado nos últimos anos além de ser o melhor atleta da história do fisiculturismo piauiense agora tem muito trabalho ainda pela frente já foi trabalhoso até aqui imagina agora porque ele está realmente competindo com os melhores atletas do mundo nesse profissionalismo dentro do fisiculturismo a gente vai continuar acompanhando a carreira do Pedro e claro trazendo para você todos os detalhes Juliana eu vou ficando por aqui até segunda-feira bom final de semana até segunda-feira aqui na LepTV primeira edição boa tarde para você boa tarde e a seguir a operação Carrupi está suspensa em 27 municípios piauiense tudo sobre isso depois do intervalo começou hoje no auditório da Justiça Federal do Piauí um evento que vem debater o sistema carcerário do país e as formas de desafogar a situação judiciária em meio a debates e palestras o evento da Defensoria Pública do Estado em parceria com o coletivo Maria Flor trata sobre o problema carcerário do Estado em dois dias de realização abordará temas como as medidas de segurança política criminal de drogas racismo e principalmente sobre as 16 medidas desencarceradoras do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais se destina a apresentar proposta legislativa que altera a legislação penal e processual penal que nós precisamos conhecer porque ela trata do superencarceramento o que pode ser feito e que circunstâncias devem ser feitas então chamamos a atividade acadêmica e os profissionais da área para que possamos estarmos discutindo de forma reflexiva didática essas alterações legislativas o coletivo Antônia Flor que trabalha no amparo a violação dos direitos humanos considera que um evento como esse é de extrema necessidade para todo o Estado que tem péssimas condições carcerárias como a superlotação por exemplo é um problema político e que é revelado como se fosse só um problema judicial a luta pelo desencarceramento é em função em razão de um grupo significativo da sociedade não ser tratado com igual respeito e consideração não ser tratado com dignidade e o destino dado a essas pessoas são as prisões e a minha expectativa é que esse evento traga isso à tona e principalmente permita tirar daí propostas de ação para enfrentar essa politização do encarceramento aberto ao público o evento reúne acadêmicos e pessoas interessadas no assunto é uma oportunidade de conhecer sobre a temática e garantir conhecimento que pode ajudar no combate ao desencarceramento nós estamos vivendo um momento bastante assustador em nosso país onde se inverte a lógica da Constituição e a liberdade que devia ser a regra está se tornando a exceção no nosso ordenamento jurídico então eu vejo com bastante alviçareira uma discussão como esta patrocinada pelo coletivo Antônia Flor e pela Defensoria Pública eu acredito que é um tema que tem que ser debatido porque as pessoas hoje perderam um pouco de noção sobre como reagir diante da situação que está o sistema todo então é uma temática relevante eu acho muito relevante Vido realmente a situação atual a conjuntura atual todo nosso sistema judiciário nosso sistema de segurança de justiça a gente tem que ter alguma outra solução e a gente tem que conhecer melhor as nossas possibilidades para ver mesmo o que a gente pode estar fazendo para melhorar toda essa situação esteve presente na abertura a vice-governadora do estado que fala sobre os problemas do sistema carcerário e de como o evento pode trazer benefícios e mudanças é um tema extremamente urgente no Brasil nós temos uma população carcerária elevadíssima das maiores do mundo então nós temos que estudar saídas soluções temos que reconhecer que o nosso sistema carcerário ele não está dando conta da nossa realidade então hoje nós estamos aqui para discutir as 16 medidas então é muito importante para mim agora na condição de deputada federal eleita é muito importante porque esse debate vai ser feito lá mais de 40 municípios estão em estado de emergência por conta do período de seca em todo o estado do Piauí a operação carro-pipa organizado pelo comando de operações terrestres do exército brasileiro responsável pela operação suspendeu o abastecimento em 27 municípios atendidos pela operação para sabermos o porquê dessa suspensão nós vamos conversar com o coronel Nixon Frota comandante do 25 BC aqui boa tarde coronel seja bem vindo ao Alep TV primeira edição boa tarde Juliana boa tarde a todos que acompanham TV Assembleia satisfação mais uma vez estar aqui contigo para a gente esclarecer para explicar como é que é a operação carro-pipa do 25 BC comandante antes que a gente fale de fato entre nessa parte dessa suspensão esclareça porque isso está acontecendo gostaria que a gente começasse falando como é hoje essa operação carro-pipa como é que ela funciona vamos lá vamos do início né Juliana então a operação carro-pipa realizada pelo 25 BC ela é na verdade resultado de uma parceria entre o Ministério da Integração e o Ministério da Defesa então os recursos vêm do Ministério da Integração e o Ministério da Defesa é efetiva a realização dessa operação então o Comando Militar do Nordeste recebe essa ordem e todas as unidades dentro da região subordinada ao Comando Militar Nordeste realiza essa operação no caso o 25 BC está hoje responsável por cerca de 54 municípios no estado do Piauí porém em execução apenas 27 como você falou ano passado nós chegamos num teto máximo de até 73 municípios né o 25 BC chegou a atender porém no primeiro semestre desse ano no período ali de fortes chuvas vários desses decretos de emergência de municípios tiveram os prazos vencidos né dessa forma o Ministério da Integração deu uma ordem né que nós suspendêssemos esses municípios até que eles regularizassem a sua situação e foi o que nós fizemos chegamos a um ponto mínimo de atender apenas 13 municípios do semiário do Piauiense mas hoje nós já estamos com 27 e estamos em condição de atender outros 27 que porventura venham a ser homologados pelo Ministério da Integração ou seja o 25 BC está pronto para si o Ministério da Integração dê a ordem e enviar os recursos necessários nós possamos atender a todos esses 54 municípios que estão com o 25 BC com relação a Operação Carro-Pipa então recapitulando aí o que o Coronel falou é que o 25 BC atende a 54 municípios piauienses com essa Operação Carro-Pipa atualmente 27 municípios estão sendo atendidos e outros 27 municípios estão com essa Operação paralisada o que a gente quer entender como é que fica a situação desses 27 municípios que estão com essa necessidade de abastecimento de água a gente sabe que a água hoje é um líquido que é indispensável na sobrevivência de qualquer ser humano inclusive nessas regiões do interior que sofrem com a seca o que a gente pode esclarecer Coronel para a população a gente sabe que tem vários trâmites burocráticos por trás a gente sabe que não pode só decidir vou levar tem que realmente passar por uma parte própria mas como o 25BC está tentando conversar para realmente tentar resolver a situação de quem está passando por essa necessidade nesses 27 municípios verdade de fato como você falou a Operação Carro-Pipa é essencial ela é complementar mas em muitas dessas desses municípios algumas localidades tem apenas esse fornecimento de água como o único fornecimento realmente é muito importante contudo o 25BC como é o Exército Brasileiro ele apenas cumpre ordens então vindo uma determinação como eu falei uma ordem do escalão superior que inicia lá com o Ministério de Integração nós vamos incluir ou seja para excluir nós vamos realizar até porque há necessidade de chegar os recursos para começar a fornecer para poder contratar pipeiro para enviar equipes no local para fazer atualização de dados apesar disso nós já conseguimos atualizar todos os dados desses municípios que estão suspensos ou excluídos seja lá o termo que se queira classificá-los nós já identificamos as demandas o número de pessoas que residem nessas comunidades e de forma que é importante também nós falamos operação carro-pipa falamos do 25BC mas é importante destacar que a operação do 25 não é realizada exclusivamente pelo 25BC existem como eu costumo dizer nós já conversamos sobre isso sobre responsabilidades compartilhadas e eu destaco aqui uma delas é a responsabilidade que cabe às CONDECs o que são CONDECs? são as coordenadorias de defesa civil de cada município é a defesa civil do município então eles tem que acompanhar a situação do município identificar efetivamente as pessoas as comunidades as localidades que estão precisando dessa água identificar a situação crítica que está ali e tem através dos meios disponíveis seja por documento ou seja pelo sistema que a defesa civil do Ministério da Integração possui atualizar os dados manter esse cadastro atualizado para que o município não seja penalizado por problemas burocráticos como você falou mas para o 25 BC isso não é não podemos ultrapassar os limites das nossas atribuições então nós já fomos nas localidades identificamos as pessoas que ali residem o número de pessoas o número de famílias fizemos uma conta com esse número de pessoas a necessidade da água que tem que ser levada para cada uma dessas comunidades a quantidade de água que tem que ir para cada cisterna feito isso nós também identificamos os mananciais disponíveis que tem água com qualidade para conduzir para essas comunidades selecionadas fizemos um cálculo disso tudo e já temos ali condições de imediatamente contratar pipeiros para fazer esse trabalho de conduzir a água para lá para isso acontecer enfatizo repito mais uma vez é necessário uma ordem oficial por escrito assim como também os recursos vindos pelo escalão superior que iniciam no Ministério da Integração isso acontecendo o I5BC vai imediatamente normalizar aqueles municípios que realmente necessitam da operação tá aí então nosso tempo esgotou então a gente agradece a participação do Coronel Nixo Frota aqui pelos esclarecimentos prestados então a gente espera realmente que esse restabelecimento dessa operação carro-pipa nesses 27 municípios que estão passando por essa necessidade de água seja restabelecido quanto antes da mesma forma Juliana nós passamos nós nossos militares integrantes do Vincinho que a gente tá sempre transitando visitando esses municípios fazendo fiscalizações e a gente sabe realmente que essa água é vital para esse povo a população desse ambiente rural desses municípios espero que essa situação se normalize mais uma vez obrigado pelo convite pela oportunidade e estamos à disposição boa tarde a todos boa tarde e a seguir no dia do sapateiro conheça mais sobre esse profissional que trabalha na arte de consertar calçados onde está meu título todo ano de eleição rola a mesma pergunta mas em 2018 seu título tá na mão é só usar o app e título simples e rápido você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play depois é só acessar e inserir os seus dados pronto a via digital do seu título de eleitor está aqui se você já tiver feito o cadastro biométrico seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição muito mais prático mas se você ainda não fez a biometria seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto não falei? seu título tá na mão é a justiça eleitoral inovando e modernizando como sempre Olá esta semana a nossa entrevista no programa Personalidade Piauí é com o reitor da Universidade Federal do Piauí José Arimateia Dantas Lopes uma entrevista imperdível feita especialmente para você que nos acompanha todas as semanas até lá é uma honra para mim estar aqui participando do Personalidade Piauí e queria fazer um convite a todos em especial a comunidade acadêmica da UF para assistir esse programa em que eu falo um pouco da minha vida pessoal e também da nossa universidade da Universidade Federal do Piauí então estão todos convidados repito em especial a comunidade acadêmica para acompanhar o Personalidade Piauí desta semana Fora Nia Norte AJC Apresenta Primeiro Festival Católico Abraça-me dia 27 de outubro no Espaço 2 do Atlantic City com Adoração e Vida e Davidson Silva Adquira já o seu ingresso na celebração e eventos Livraria São Paulo Livraria Paulinas Casa da Arte e outros pontos de venda em nosso Instagram Festival Abraça-me Nada nos separará do amor de Deus pois desceu sobre nós o Chiquina Apoio TV Assembleia Música A partir do momento em que o homem passou a sentir necessidade de proteger os seus pés seja no frio seja dos obstáculos do solo surgiu a profissão do sapateiro essa profissão que é uma das mais antigas que vem passando de geração para geração e o repórter Tiago Moraes conheceu um pouco mais desses artistas dos calçados Eles são verdadeiros salvadores dos pés de muita gente dão conta daquele brilho a mais nos calçados e concertos em bolsas e bolas Seu José é um exemplo disso há mais de 40 anos exerce a profissão que descobriu com o pai ainda aos 10 anos e fala do prazer que é ser diariamente esse artista dos pés meu pai sempre trabalhou na área nós somos seis irmãos ele sempre botou alguns para estudar e trabalhar junto com ele eu fiquei na profissão junto com ele e até hoje estamos aqui o bom sapateiro ele trabalha com qualidade agradando o cliente de todas as formas no preço e na qualidade de serviço e foi com essa arte de manusear com maestria os sapatos que fez azevedo procurar os serviços de José Wilson O capricho do trabalho com a agulha é tão apurado que fez o motorista há 10 anos irregularmente em busca desse serviço e de tão próximos já se tornaram até amigos A gente conversa sobre o dia a dia o dia da gente da família da política de tudo a gente fala de tudo e isso é bom para a gente você conversa você sorre você alivia a mente você fica à vontade que o lugar climatizado que você está bem num lugar à vontade Maria do Carmo também não dispensa e sempre ao sapateiro e basta um problema com o solado ou o rompimento do zíper da bolsa para ela recorrer aos profissionais e nessa data especial ela manda o recado Os sapateiros na verdade salva a nossa vida bolsa como no meu caso trouxe a bolsa do meu filho que só rompeu o zíper não está rasgada e a mochila da escola e no momento com essa crise eu não tenho dinheiro para comprar outra mochila nova então ele aqui sempre me ajuda e trago eu trouxe a mochila hoje para ele colocar outro zíper e está nova quero parabenizá-los pelo dia pela profissão lindamente porque assim não é fácil trabalhar num local desse aqui com calor exposto ao sol às vezes por mais que tenha essa cobertura aqui mas são guerreiros o recado o recado que eu mando é que todos que queiram começar a profissão procurem trabalhar com qualidade em primeiro lugar e tratar bem o cliente aonde for que seja parabéns aí a todos os sapateiros do Piauí e o Alep TV primeira edição de hoje fica por aqui a gente se encontra na segunda-feira só lembrando que domingo tem cobertura ao vivo durante toda a programação da TV Assembleia do segundo turno das eleições uma ótima tarde a todos e até segunda tchau